Música Orlando Silva, ex-ministro do esporte, foi acusado pelo policial João Dias em matéria da revista Veja de outubro de 2011. Passados oito meses, Orlando Silva foi absolvido por não haver provas contra ele. Porém, quase nada foi divulgado na imprensa sobre o assunto. No caso, Orlando Silva foi ativado por unanimidade. Absoluta falta de prova. Todo dia alguém me aborda, me dá um abraço, manda sua palavra de carinho e repete. Você falou que não tinha prova, não é? Eu confio em você. E agora a Comissão de Ética da Presidência, ela reafirmou aquilo que nós dizíamos. Para entender melhor essa história, vamos à Brasília. O ano é 1995. Orlando Silva de Jesus Júnior é eleito o primeiro presidente negro da história da UNE. Depois, assume a presidência da União da Juventude Socialista, ao JS. Já em 2002, entra para o time do governo Lula, sendo empossado em 3 de abril de 2006, ministro do esporte. A partir daí, o esporte brasileiro passou a ter muitas conquistas. Sediou o Pan-Americano, abrigará a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Rio de Janeiro. Hoje, o esporte é parte das ações sociais que estão mudando o Brasil. Eu estava fora do Brasil, no México, na abertura dos Jogos Pan-Americanos Guadalajara. Quando recebo um telefonema, na sexta-feira, do editor da Veja, dizendo que tinha matéria pronta, que iria ao ar. Eu argumentei com ele que tratava-se de inverdades, de mentiras. Ele lamentou, disse que a matéria já estava, já tinha se livrada para São Paulo. E vieram os ataques. No período de uma semana, eu fui acusado, julgado e condenado. Não importa que não aprova-se. O fato, a denúncia é muito grave. O ministro tem que sair. Daí, no Congresso Nacional, eu falei, olha, eles querem tirar o ministro no grito. Agora, quem é o homem que acusou o ministro de corrupção? João Dias Ferreira é PM. Montou duas ONGs conveniadas ao programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte. Foi preso com documentos falsos durante a Operação Shaolin. Acumula uma dívida de 2 milhões junto aos cofres públicos. Em outubro de 2011, acusou Orlando Silva e seu partido, o PCdoB, de corrupção. Foi preso por agredir duas funcionárias. Está afastado da polícia. A reação que o partido teve, unido, coeso, combativo, né? A bancada na Câmara, a bancada no Senado, a direção nacional. Mesmo a nossa equipe, que estava no ministério, foi uma reação que surpreendeu quem queria nos deslocar. Eles tiveram que nos engolir. E um companheiro nosso assumiu o comando do ministério, o Aldo Rebelo, e dá continuidade ao trabalho que foi feito. Procuramos o repórter Rodrigo Rangel, que assina a matéria da Veja com João Dias. Alô? Alô, Rodrigo Rangel? Sim. Você é um dos editores da Veja Brasília, né? Sim. Rodrigo, a gente está fazendo uma reportagem sobre o processo na Comissão de Ética da Presidência da República, que envolveu o ex-ministro do Esporte, Orlando Silva. Sim. E agora, no dia 12, por absoluta falta de provas, o processo foi arquivado. Sim, mas na justiça continua correndo, viu? Sim, sim. Ué, cala, eu não posso falar agora, viu? Não, é justamente isso. É que já fazem três semanas e até hoje a Veja não publicou uma linha sobre o fato. Eu gostaria de saber por quê. Sim, mas eu tenho que dar resposta, eu tenho que dar satisfação a você? Hoje, a Veja é alvo da CPI sobre o bicheiro Carlinhos Cachoeira e seu comparsa Demóstines Torres. O mesmo que, na época dos ataques, pediu prisão para Orlando e toda a sua família. Mas no Brasil virou um esculacho. Ora, o caso do Ministério do Esporte é terrível. Atualmente, Demóstines está sem partido e responde processos na justiça. Foi importante a absolvição da Comissão de Ética, vai ser importante a absolvição em todas as instâncias jurídicas e a condenação de quem nos atacou. Eu luto por isso. Se puder, eu quero ver presos os delinquentes que me acusaram indevidamente, injustamente, os que mentiram.